E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha aí, hein? Briga ao vivo com Ana Paula Renault, termina em baixaria. Discussão em atração da Record gerou uma grande repercussão na web. Pra quem viu, o reality show A Fazenda teve na noite dessa segunda-feira, dia 8 de outubro, uma grande briga. Ana Paula Renault, que está na roça, protagonizou uma das cenas mais baixas na atração. Nádia foi acusada por Ana Paula Renault de ter empurrado a ex-BBB enquanto passava na cozinha. As cenas, é claro, tiveram grande repercussão na web, especialmente em um momento em que Ana Paula Renault corre o risco até mesmo de ser eliminada da competição, comandada pelo apresentador Marcos Mignon por causa de agressão. Vocês viram essa cena? Deixe o seu comentário, ela é muito importante. Além disso, em briga, Ana Paula Renault acusa a Nádia de tentar derrubá-la na cozinha. Nádia disse que Ana era louca e que se achava a dona do país e que outros participantes teriam medo de entrar em confronto com a jornalista, mas que ela não. A esposa do cantor The Black garantiu que ela é diferente, tão barraqueira quanto Ana Paula. Nádia garantiu que jamais iria abaixar a cabeça para ex-participante de Big Brother Brasil. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!